Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema hoje é turistas da vida. Conta-se que no século passado um turista resolveu fazer uma visita a um grande sábio lá no Egito. Ele ficou surpreso quando chegou até a casinha do sábio, porque ele morava num quartinho simples e a única coisa que tinha bastante lá era livros. As únicas peças de mobília eram a cama, uma mesa e um banco. Ele ficou meio surpreso ali e perguntou para o sábio onde é que estão os seus móveis. E o sábio bem depressa perguntou também para ele, e os seus, onde estão? Então, os meus, ele surpreendeu mais uma vez e falou, mas eu só estou aqui de passagem. Aí o sábio respondeu, eu também. Vejam que interessante essa analogia da vida, porque um dos principais problemas que envolve o espírito é a dificuldade de estabelecer uma relação harmoniosa entre o ter e o ser. Nós constatamos isso no dia a dia das nossas vidas. É claro, todos nós podemos ter bens materiais. Esse não é o problema. O próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, confirma que os bens terrenos são poderosos elementos de progresso do espírito, proporcionando o progresso intelectual e, por consequência, também o progresso moral. Tudo bem. Mas nós temos que nos inserir como depositários dos bens e não como donos, porque tudo que é material é transitório. Mas parece que muita gente não chegou a essa conclusão ainda. A gente não leva nada daqui. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Pascal, ele coloca uma mensagem interessante para a gente quando ele fala assim, O homem não possui senão aquilo que pode levar deste mundo. O homem não possui senão aquilo que pode levar desse mundo. O que a gente pode levar desse mundo, né? O que ele encontra ao chegar e que deixa ao partir? Tudo é para ser gozado durante sua permanência na Terra. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir para o plano espiritual é aquilo que ele pode gozar aqui na Terra. Portanto, o que a gente vê aí é que, desde que é forçado a deixá-los as coisas aqui, é claro que só tem o usufruto. Não tem a posse real. Ninguém consegue levar nada. Embora muita gente ainda pense que consegue levar alguma coisa daqui. Então, perguntamos, o que o homem possui de verdade? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se destina ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso a gente leva, a sabedoria, isso a gente leva daqui. Portanto, meus irmãos, não adianta nós sermos apegados a nada. Seja no aspecto ambicioso de ter dinheiro, de ter posses, de ter casa, terreno, carro, todas essas coisas. Ser apegado ao trabalho sem tréguas. Às vezes nos tornamos escravos do trabalho. Ao próprio corpo, quando a vaidade fala muito mais alto. E muitos outros aspectos sociais que nós vemos por aí, que a pessoa acaba sendo apegado a tudo aquilo ali. E tudo isso muda de mãos. E com o tempo, desaparecem. Não resta dúvida. Concluindo, o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.